Do lado de fora aparece uma casa comum, em reforma, mas lá dentro foi escrita uma página triste da história brasileira. Esse é o casarão onde funcionou o Dopinho, que foi o primeiro centro clandestino de detenção do Cone Sul. Aqui, agentes de repressão interrogavam e torturavam presos políticos durante a ditadura militar. Aqui era um antro dos piores do aparelho repressivo brasileiro. Esse homem não esquece os momentos de terror que viveu no local. Palmatória, telefone nos ouvidos, paulada, cacetete, colocar um cano d'água na boca e outro no ânus, abrir para os dois chocarem, para sair pelas orelhas, sair pelos olhos. Em 64, ele era um jovem socialista que lutava contra o regime. Ficou detido aqui durante um dos 12 meses de prisão que enfrentou. Nós fomos torturados, ouvia-se muitos gritos, muitos gemidos, pedindo socorro, e para, basta, não me mata. O Dopinho funcionou entre 64 e 66, ano em que o sargento paraense Manuel Raimundo Soares foi assassinado pelos militares depois de passar pelo local. O episódio ficou conhecido como o caso das mãos amarradas, porque o corpo foi encontrado boiando no rio Jacuí com mãos e pés atados. A morte foi investigada e levou ao fechamento do Dopinho. Nesta quarta-feira, o casarão recebeu uma placa do projeto Marcas da Memória. Resgatar a memória, os locais que serviram como aparelho de repressão. E esses locais serão assinalados como aqui, que é o quarto a ser assinalado. Outros mais serão, para que a juventude, as novas gerações, saibam o que aconteceu nesse local, para que nunca mais aconteça. Obrigado. 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 Obrigado.